Olá, futuros mestres pokémons, colegas mestres, aprendizes, pupilos, pupilas, estamos começando mais um diário de um mestre pokémon, no dia 6 de fevereiro de 2016, são 20 horas e 9 minutos, aqui quem fala é o Gudu, eu estou aqui com meu colega Piero, do canal Arena Nerd, E aí pessoal, e aí? Ele não fica sendo postado, infelizmente, diariamente, né pessoal, eu peço um pouco de desculpa, mas eu expliquei que dependendo do conteúdo, isso daí poderia ocorrer, certo? Mas andei pesquisando e trouxe aqui um assunto bem interessante, vocês podem estar vendo aí na tela, que são os pokémons iniciais, qual é o melhor pokémon para você começar, certo? Que com base em todos os jogos, né, de pokémon, do Game Boy, GameCube, 3DS, Game Color, Red, Yellow, Blue, Green, sempre a Nintendo coloca 3 pokémons para você escolher, né, que seria um pokémon de planta, um pokémon de fogo e um pokémon de água, certo? Aí eu andei, né, pesquisando por aí, independente da geração, oi? Só vou deixar bem claro que, a princípio, os pokémons que vão existir vão ser os 151 da primeira leva mesmo. Isso, da primeira leva, exatamente. Sim, sim, bem lembrado, Piero, bem lembrado. Mas, assim, só para não confundir, né, o pessoal, ainda bem que se lembrou, senão o pessoal pega, ô, o cara está falando aí de primeira geração, segunda geração. Bom, galera, assim, no pokémon GO eles vão lançar a primeira geração, certo? Então são 151, por causa que tem o Mewtwo, né, que o 150 é o Mewtwo, e o Mewtwo, como todo mundo sabe da história dele, ele é um pokémon, entre aspas, bizarro, modificado geneticamente para ser o mais foda e tudo mais, né. Mas, é isso. O que acontece com relação ao que eu falei aqui? Quando você escolher um pokémon inicial, as pessoas ficam pensando, ah, mas qual que é o melhor? Será que eu vou pegar um pokémon de fogo? Será que eu vou pegar de planta? Será que eu vou começar com um pokémon de água e tudo mais? Então, eu vou começar aqui pelo que recebeu, assim, um tanto maior negatividade, que é o pokémon de água, galera. Ele é um pokémon mais voltado, os atributos, para a questão defensiva, e ele é meio lento, assim, sabe? Ele não consegue esquivar. Só que, em questão de status, a distribuição dele é mais na defesa. Felizmente, minha imagem tá meio... Nossa, tá bem ruim aqui, essa questão. Na parte full aqui, que seria o Squirtle, depois vira... Evolui, e depois finalizando no Blastoise, né. Cara, você acredita que eu esqueci a evolução do Squirtle, cara? E eu tava assistindo o anime há muitos dias atrás. Que vergonha. Mas é só um detalhe, galera. É só um detalhe. Aí, o que que acontece? Ele é um pokémon lento. No anime, ele foi a primeira opção do Ash, certo? Porque, como você sabe, o Ash acabou chegando atrasado, ou o Satoshi, né. Pra quem gosta de assistir o desenho do pokémon, ou o anime do pokémon legendado. Ele chegou atrasado e ele escolheu o primeiro, o Squirtle. Mas, não tinha, né, porque ele chegou atrasado. E, não sei se seria uma boa escolha, certo? Porque, todo mundo, na maioria da minha pesquisa de campo, na minha humilde pesquisa de campo, ele foi o pokémon menos desejado a você, ou menos recomendado a iniciar, certo? Primeiro porque a esquiva dele é difícil, ele é lento pra atacar. Enquanto ele dá um ataque, ele recebe dois. Então, nessa parte, assim, é um pouco complicado. Mas, é um pokémon defensivo, certo? A taxa de HP, comparada com os outros, se eu não me engano, é a mais baixa, infelizmente. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Eu tô aqui com os status de vários. Então, fica meio assim, certo? E, o segundo, que o pessoal recomendou, né, e recomendo, por questões de ser mais prático, é o Bulbasauro, que vira... Também esqueci, acho que ele evolui para Venossauro. E, por último, eu não vou lembrar. Então, pessoal, me diz que eu peguei de volta. Devo estar levando a pedrada nos comentários. Mas, ele é o mais equilibrado, assim, ele tem as habilidades médio, certo? Você não vai sofrer tanto se você acabar escolhendo um Bulbasauro, né? Foi traduzido para Bulbasauro, sabe lá Deus por quê? Então, todo mundo conhece como Bulbasauro. Mas, o pokémon de plantas, pra quem não entende muito, assim, de pokémon, seria o mais equilibrado pra você estar iniciando. Porque ele pega as habilidades num level mais rápido que os outros dois, o de fogo e o de água. E você consegue ter uma defesa e um ataque mais equilibrado e velocidade também, pessoal. Então, o pessoal geralmente fica mais time pokémon de planta do que os outros demais, se você não tem, entre essas, a mínima noção. E essa era a segunda pedida do Ash, também, no anime. Ele tentou pegar o Squirtle, né? E depois, ele foi pro Bulbasauro, mas ele já tinha sido. E um dos que eu tô sendo o preferido, ou o queridinho da galera aqui, seria o Charmander, né? Que evolui pra Charmeleon e sua evolução final Charizard. Aê, finalmente um que eu acertei. Eu nem estudei, né? Mas, enfim. O que que acontece? O Charmander, ele é um lagarto de fogo, pessoal. Até a questão do próprio nome dele, na wiki, né? Significa lagarto e a outra parte do nome dele significa fogo. Então, ele não é um dragão, como todo mundo pensa, né? Tipo, ah, por que que ele não é um dragão voador, sabe? Por que que não tem voador, etc. Então, é bem bacana vocês irem pesquisar wiki do pokémon, tipos, etc, etc, etc. E daí, tem na geração X, eles têm essas mega evoluções aqui, que cada um... Ah, daí ele vira dragão na mega evolução, de lagarto ele vira dragão, isso aqui. De certa maneira, talvez, é pressão do público com relação a isso contra a Nintendo. Como ele é um pokémon de fogo, é óbvio que a gente vai subentender ou entende que se ele é de fogo, então ele é full attack. E realmente é isso. Ele tem a menor defesa, ele é mais difícil de se iniciar, porque as habilidades dele precisam de 2, 3 levels a mais para você pegar uma habilidade, comparado com o de planta e o de água, né? Ou seja, só um exemplo, enquanto o pokémon de água pega uma habilidade no level 4, a primeira habilidade no level 4, o pokémon de planta no level 4 também, ele vai pegar a primeira dele no level 6, no level 7. Só essa pequena diferença, que às vezes, num combate ali, você pode sentir dificuldades. E ele é mais focado no ataque e tem a menor vida aqui, certo? Com base bem pouca, cientificamente comprovada com porra nenhuma, dá para ver que o total, não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar direito no vídeo, a questão de status aqui deles, é sempre esse total, essa pontuação aqui, de 534, 535, certo? Aqui eu não vou conseguir porque a imagem ficou muito pequena, mas aqui está 530, nessa imagem aqui, nesse status de quadradinho, e ele é redistribuído, certo? E aqui, ó, 525, tá? No de planta, aqui na última evolução, 525 versus 534 contra 530, certo? Isso é a pontuação meio que geral. Então, a diferença de todos os status de todos os pokémons, realmente ocorre nessa pontuação geral, ou seja, dividido em vida, dividido em ataque, defesa, ataque speed, SP defense, SP ataque e speed. Esse SP ataque, esse SP def, isso talvez eu explique mais pra frente o significado desse daqui, mas é o especial ataque e especial defesa, certo? Isso daqui também conta com relação ao outro, mas se vocês quiserem saber mais disso, vocês procuram aí, mas eu vou fazer, talvez eu faça um vídeo explicando o que significa a parte do especial ataque e especial defesa, certo? Aqui também tem os atributos do pokémon de fogo no level 50, quanto que ele vai ficar com relação à vida, relação ao ataque, a defesa também, e os outros demais atributos, certo? Estão em status inicial aí, ou redistribuído, vocês veem que eles são bem parecidos, ou semelhantes. Então, acredito que todos os outros pokémons, né? Que você vai capturar depois, futuramente, você vai ter um pokémon pra lutar, você vai ter um pokémon fantasma, um pokémon de gelo, etc, etc, etc. Ah, mas eu quero um pokémon que bata em todos. Gente, vocês têm que entender que, do mesmo jeito que o pokémon de fogo tem uma redução de bônus, talvez de ataque contra um pokémon de água, por questão elemental, é óbvio que um pokémon fantasma vai bater no pokémon psíquico, mas depende do teu treinamento, depende do que você puder investir, isso a gente não vai saber se você vai poder distribuir essa pontuação, mas realmente tem essa vantagem de 30% a mais de ataque, por causa do elemento do outro pokémon. Isso é bem interessante na sua futura carreira de mestre pokémon do Pokémon GO, você saber, porque muitas vezes, como tem pokémons de pedra, que eles têm aparência de pedra, mas ele não é um pokémon de pedra. Aí você vai lá, dá um ataque de fogo no pokémon de pedra, nada acontece, porque simplesmente o pokémon era de água, por exemplo, certo? Aí você fica, mas como é impossível? Pois é, mas acontece. Eu, a princípio, por gostar sempre de focar mais no ataque, pra mim o ataque é a melhor defesa, então eu sei que vou ter essa dificuldade, mas vou ser do time do Charizard, certo? Porém, a maioria do pessoal recomenda você pegar um Bulbasauro e, no futuro, você aí ficar, evoluir ele pro Venom Sauri e tal. Bulbasauro, Venom Sauri, eu não vou lembrar qual que é a evolução, só sair do Charizard, Charmander, Charmeleon e Charizard. E o Blastoise ou Squirtle é bom ter só pra completar a Pokédex e tudo mais, mas ninguém gosta dele, ele é lento, ele não tem uma boa agilidade, então ele vai acabar apanhando bastante no começo aí, mas isso vai ficar a favoritismo, a critério, você monta teu time da mesma maneira como você quiser, certo? Lembrando que até no próprio anime é muito interessante, que acontece em algumas aventuras, mas isso eu quero deixar pra outro vídeo, só que eu vou só comentar um pouco, que o anime ele demonstra, que nem o Piero tinha comentado uma vez, ele mostra pra você as regras do jogo, no entanto que o Ash só pode carregar, ou o Satoshi só pode carregar 6 pokémons, 6 pokebolas, ele captura um monkey, né, que é um lutador, que é tipo um macaquinho, aí ele vai pro centro pokémon, ou um... não é um monkey que ele captura e vai pro centro pokémon, é um... ah, esqueci, é um caranguejinho lá, ou esque... pô, assisti semana passada o anime, cara, eu tô ficando velho, que a memória é velha, mas daí o Brock e a Misty falam pra ele, é Ash, você não sabia? Você só pode carregar 6, se você carregar mais de 6, ele vai automaticamente e fica na tua pokérenda, ou seja, do mesmo jeito que a gente vai ter esses bichos virtuais nos seus smartphones, mudando um pouco de assunto, galera, desculpe, mas você vai poder capturar mais, só que durante a luta você só vai escolher 6 principais, assim, certo? Isso eu achei uma questão, assim, bem interessante, que eles não vão mudar muito, e pra quem já joga no Game Boy, no Game Color, no Red, geração XY, e os outros já estão acostumados a saber qual que é o tipo do pokémon e tudo mais. Existem alguns canais bacanas no YouTube de pokémon, se você quiser ver batalhas, ver qual que é melhor do que o outro e tudo mais, certo? Mas, assim, é sempre desses iniciais, você vai lutar contra outros pokémons e vai desejar evoluí-los, tá? Eu vou jogar no time de fogo, porque eu prefiro focar mais a questão de ataque mesmo, e a melhor ataque e agilidade são os pokémons de fogo, né? Tirando ali o Insighter e tal, que é um pokémon de bastante agilidade, mas se eu não me engano ele é de planta, me corrigem nos comentários se eu estiver errado, e do tipo inseto também, se eu não me engano, tá, pessoal? Então, acho que dessa parte dos pokémons iniciais aí, sempre de cada, de geração em geração, talvez mude, talvez tenha temporada pra você tá trocando e substituindo, aqui eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês verem, que de cada geração sempre mudou, tem no próprio anime, o Ash, ele depois, na segunda geração, ele vem com a Shikorita, vem com o Tortodile, ah, esqueci o nome desse daqui porque eu só assisti até essa temporada, mas vocês estão vendo aí que ele começa com esses três, depois pega essa outra geração e tudo mais, e tá pra vir aí mais uma geração de pokémon que vai ser lançado, e, assim, eu acredito que essa questão de geração de pokémon inicial, de ano em ano eles vão, eu acredito mesmo, que eles vão tá liberando do mesmo jeito pro pokémon GO, sabe? Agora é 151 primeira geração, aí ano que vem eles já estejam trabalhando pra lançar já a segunda geração, então se você completou ou não, sei lá, problema seu, entendeu? Vai ter essas temporadas, assim, eu achei isso bem bacana, certo? Então fica aí a teu critério, por mim, né, pelo que eu acabei vendo em vários vídeos e procurando na internet e afora, o Bubassauro é o que o povo mais recomenda, a média, assim, iniciante mesmo, agora se você já joga há mais tempo e é um pouco mais agressivo, o Charmander é a melhor pedida, só que ele é um pouco que nem eu falei, é um pokémon mais difícil, assim, a não ser que você esteja acostumado e já joga há mais tempo, né? E o Squirtle o povo realmente não gosta, sabe? Tipo, ah, mas Godou, ele não é um pokémon que tem focado na defesa? Mas, cara, pelo que eu vi o pessoal criticando ele fortemente, assim, é que, tipo, ó, é um pokémon de defesa, mas você erra muito com ele, ele não tem uma boa esquiva, sabe? E uma hora ele acaba morrendo e não consegue causar dano, entendeu? Porque ele não tem ataque suficiente, sabe? Mas, acredito que seja isso, nessa questão de pokémon inicial e fica a teu critério, gente. Levem mais a questão de querer e de gostar, e não, claro, sempre vai ter aquele jogador que quer o pokémon perfeito, mas, assim, não existe, você que cria o seu pokémon perfeito. Dessa mesma relação de status e de pokémon inicial, eu acredito que talvez tenha como você alterar status, ou buffar um pouco algum status a mais, ou colocar alguma pedrinha, mas isso fica pra parte de vídeo de itens e tudo mais, assim, sabe? Ó, o Piero tá aí, cara? Não sei se ele tá aí. Alô, alô? Tô na escuta, tô na escuta. Ah, acho que é isso, né, Piero? Sabe, desses três ali, água, fogo e planta, qual que seria o teu e por quê? Eu acho que seria a planta mesmo, eu acho interessante essa versatilidade. Porque da mesma maneira que você pode colocar um personagem mais forte em ataque, por exemplo, como um Charmander, possivelmente ele não tem muitas opções de ataque. Uma vez que você consiga esquivar do ataque dele, ele não tem mais a chance. É, exatamente. É o que eu imagino, né, como estratégia, assim, e tal. Sim, sim. Se baseando, mas a gente tem que esperar o jogo pra ver mesmo qual que vai ser o nível de ataque, de possibilidade, né, qual que vão ser os atributos que eles vão ter, e como que vai ser exatamente o comando de luta. Aham. É, eu confio, assim, entre essas, não sei se posso falar entre essas, mas, eu acredito, né, cegamente, porque a Nintendo, ela segue muito o padrão pra todos os pokémons, sabe, que eles lançam, e entre essas, tipo, não muda, sabe. Então, eu acredito que, se eles quiserem causar um boom mesmo, mas, como eles sempre seguem aquela receita de bolo deles ali, eu acredito que não vai mudar, né, mas, se mudar vai ser legal, entendeu. Mas, se eu tivesse que apostar hoje, assim, eu quero que a Nintendo me surpreenda, Nintendo, me surpreenda, Niantic também. Mas, eu acredito, assim, que não, né, entramos dos dois lados, assim, eu entendo o que o Piero fala, assim, mas eu não concordo por questão de que, tipo, a Nintendo sempre se provou inovadora, mas ela não inova, ela mantém aquela receita de bolo, aquele norte, assim, sabe. Então, é isso, galera, no más. E, se vocês gostaram desse vídeo aí, se as dúvidas, né, vocês postem aí nos comentários, postem lá também nos comentários no facebook.com.br.gudooficial. Se você viu esse vídeo pelo Twitter ou por outro tipo de canal, lembre-se, vai lá no YouTube, coloque Gudo Oficial na pesquisa, dê um Enter, ou clique nessa lupinha aqui, e vai ter esse cara de óculos, você clica aqui em inscrever-se, beleza? É simples, prático e econômico. Ou vai lá no Facebook, a mesma coisa, digita na lupinha lá, Gudo Oficial, clica na lupinha e acha o cara com óculos lá, ou busca por páginas, ou também facebook.com.br.gudooficial, mas tá tudo aqui embaixo, aqui no rodapé do vídeo, certo? E agora, essa parceria aí com Arena Nerd, você simplesmente tenta procurar aqui por canal, tem vários, o canal deles, vocês vão ter que procurar mesmo, porque ainda não tem o... É assim, certo? Então tá aí, se inscrevam também, eles estão postando vídeo aí, segunda, quarta e sexta-feira, e quem sabe eu Gudo em breve lá, enchendo o saco dos caras lá e tudo mais. Então é isso galera, até o próximo vídeo, e fui, um abraço pra todo mundo, e rumo aos mil inscritos até abril, hein pessoal? Já estamos nos 500 aí, não me decepcionem. Piero, quer deixar um tchau pra galera, alguma coisa assim? Tchau tchau, e por hoje é só pessoal. Simples e direto, como sempre.